Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre as próximas emoções da novela Gênesis e principalmente que vai ao ar nesta terça-feira dia 9 do 2. Vamos lá! Primeiro farei uma recapitulada para quem não assistiu o capítulo de 8 do 2. Vocês sabem que logo que chegou a Ur, por ter salvado a vida da futura sacerdotisa Nadi, Terá foi levado à presença do sumo sacerdote, que é o tio da moça, e também à presença do rei Ibisin. E isso acendeu suas esperanças de ter concretizado seu propósito de prosperidade naquela cidade. O sumo sacerdote lhe fez uma proposta, uma proposta de trabalho, que lhe pareceu uma grande oportunidade. Estaria trabalhando em prol do templo, naquela época de intensa festividade da deusa a quem cultuavam, e criam ser a protetora de Ur. Na verdade, o sumo sacerdote tinha algo planejado para tê-lo nas mãos, e lhe deu uma missão que era descobrir a receita de fabricação de queijo de um ermitão que vivia distante de Ur, numa caverna isolada de todos. A técnica de fabricação daquele ermitão era cobiçada e considerada praticamente impossível de ser descoberta. O queijo que produzia era o melhor de toda a região. Ocorre que Abissari ficou sabendo dessa missão e temeu que se terás com a preciosa receita, se tornasse muito respeitado. Ele seria respeitadíssimo na cidade e a sua função de administrador terás com a receita. Então, ele faz com que seus homens persigam Terá e o impeçam de ter êxito em sua missão. Terá não pode voltar com a receita, mesmo que para isso seja morto. Porém, antes que Terá chegue até a caverna do velermitão, Lúcifer, em forma humana, o interpela sobre o que está indo fazer. Terá revela sua missão e Lúcifer, como sempre muito astuto, o instiga dizendo que é impossível conseguir aquela receita. Mas que se ele roubar a confiança do velho, certamente conseguirá. Assim, Terá age e consegue surpreendentemente a tal cobiçada receita. Ao retornar para Ur, Terá é ajudado por Lamasse e, ao ser atacado pelos homens de Abissari, os convence sobre a importância do que está trazendo e negocia com eles. Enquanto isso, Amate, sua esposa, está passando por maus bocados na cidade. Nidana acaba descobrindo o ídolo que Terá enterrou após recebê-lo de presente de Nadi e acusa o rapaz perante Morabe de desonrar suas divindades. Morabe investiga e realmente encontra o ídolo enterrado. Com isso, ordena que Terá seja preso. Porém, para proteger o marido, Amate mente e diz que foi ela quem enterrou a estatueta e acaba sendo presa em lugar de Terá. No palácio, furiosa e enciumada, a rainha em Lila vai falar com Kisari e pede que ele fique de olho em Nadi, pois teme que ela ser das investidas do seu marido, que está caidinho por ela, e acabe na cama com ele. A do lado, que é o sumo sacerdote pagão, promete ficar de olho na sobrinha, para evitar que isso aconteça. Terá chega com as cabras do velho ermitão e vê Amate sendo presa. Em desespero, ele assume sua real culpa de ter enterrado a estatueta. Porém, os dois acabam presos. Para conquistar a liberdade, Terá precisará provar que conseguiu a receita. Assim, ele começa a ensinar a fazer o queijo. Ele aprendeu com o velho. A veracidade da receita é comprovada por Kisari e assim, o casal acaba ganhando a liberdade e a promessa de que serão agraciados com uma casa em urna. Ufa, aparentemente, por hora, Amate e Terá estão a salvo e felizes. Esperamos que continue assim, né? Mas eu desconfio que não, né, gente? De qualquer forma, quem está torcendo pelo casal, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte as suas impressões sobre essa fase de U dos Caldeus, sua expectativa, enfim, o que está achando da novela, como um todo. Eu quero muito saber. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu postar vídeos. E que todos vocês fiquem bem, fiquem com Deus e que Ele os abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!